Mais de 300 professores ingressaram na UFC desde 2014. Independente da formação e da experiência de cada um, todos devem cumprir o estágio probatório, com duração de 3 anos. A resolução de número 4 do CEP, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFC, publicada em 29 de fevereiro de 2016, trouxe novidades para avaliação de quem entrou na UFC depois daquela data. Agora são duas avaliações. No 16º mês, o docente vai ser avaliado e no 30º mês também. Então, no final dos 3 anos, isso dá origem a um processo só que irá para a Comissão Permanente de Pessoal Docente, que virá para cá para a ProGEP para ser elaborada a portaria dele. Segundo a resolução do CEP, a avaliação parcial serve como referência para o professor, para que ele possa adequar seu desempenho ao que a universidade espera. E essa avaliação segue critérios como assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade, além de adaptação do servidor docente ao trabalho. Quem avalia são comissões formadas no departamento de cada professor. Os docentes que ingressam na UFC passaram anos estudando muito. Esforço que não acaba quando eles começam a lecionar na universidade. Quem não tem, logo quer fazer um doutorado, um pós-doutorado, por exemplo. Isso é possível sim durante o estágio probatório. Os professores podem pedir licenças e afastamentos, desde que autorizados pelas chefias imediata e superior. Os docentes em estágio probatório devem participar da Comunidade de Cooperação e Aprendizagem Significativa, CASA. Nela, o professor precisa cumprir o mínimo de 64 horas de atividades. Além disso, tem a chance de conhecer experiências de outras áreas. Então a gente tem professores, por exemplo, que trabalham no Piorangabuçu e que nunca teriam vindo ao PC se não precisassem fazer uma atividade. Ou que não teriam no Benfica. Ou que não conheceriam um professor da medicina conhecendo um professor da engenharia, profissional de educação física conhecendo um professor da matemática. Como é que essas diferentes áreas podem refletir a própria formação e pensar de que maneira a gente está promovendo a aprendizagem na universidade. É o que faz o professor Pedro Felipe, do Departamento de Engenharia Química. Ele é docente da UFC desde julho de 2015. De lá para cá foram muitos os desafios e as trocas de experiências com colegas que já passaram pelo estágio probatório. Pelo menos eu, como engenheiro, não fui treinado durante minha graduação para ser um professor. Eu fui treinado para ser um engenheiro. Então, para ter isso daí, eu vejo que muitos daqueles cursos, didática e técnicas, são muito importantes. Então, não vejo mais como obrigação, mas vejo como ajuda para a minha formação como professor. Música Música